Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Que Inferno! Toda Semana Um Canto, promovido, realizado pelo curso de italiano da Universidade Federal com o apoio do Consulado Geral da Itália em Curitiba. E coordenado pela minha querida amiga Carine Marielle Rocha da Cunha, minha querida amiga Pauleta Santoro e com o apoio deste maravilhoso graduando de italiano e agora já professor de italiano, Vinícius Peretti. Bem, estamos no canto 19. O canto 19 é dedicado aos simoníacos. Então, nós estamos naturalmente no oitavo círculo, o círculo dos pecados da fraude, ou seja, aqueles pecados que têm como meio o engano para atingir um fim. Então, aqui nós temos a terceira subcategoria. Nós tivemos na primeira fossa, ou bóldia, como a chama Dante. Nós tivemos, ou temos eternamente lá no inferno de Dante, os sedutores e os rufiões, na primeira fossa. Na segunda fossa, os aduladores, que têm aquela pena maravilhosa, escogitada por Dante. E aqui na terceira fossa, nós temos os simoníacos. Quem são os simoníacos? São todos aqueles que fazem comércio das coisas sagradas. Então, que transformam esse elemento divino em uma mercadoria, em um produto para se comprar e vender, para se comerciar. Bem, o que acontece com as almas destes pecadores? Estão enfiadas em buracos no chão, de cabeça para baixo, com os pés e parte das pernas para cima, com as solas dos pés em chamas. O fogo corre de um lado para o outro da sola dos pés destas almas. E aqui um dos contrapassos, talvez mais completos, múltiplos, que Dante imaginou. Por quê? Qual é o contrapasso? Qual é, de onde vem a punição dessas almas? Como vocês sabem, nós já comentamos, as punições no inferno, via de regra, são atribuídas por Dante a partir da lei do contrapasso, que significa que a pena se liga ao pecado ou por analogia, por semelhança, ou por contraste, por oposição. Então, neste caso aqui, claramente por oposição. Como assim? Bem, a ideia principal de Dante é que os simoníacos contrariaram o uso do bem maior que lhes foi concedido, que lhes cabia, o sacerdócio e as coisas sagradas da religião da igreja. E por isso, como eles essencialmente contrariaram aquela que deveria ser a escolha de vida consciente e respeitada até o final da vida, como eles as contrariaram, agora eles estão ao contrário, no sentido de que estão de cabeça para baixo, com os pés para cima. Bem, Dante entende, então, que eles contrariaram a natureza humana, porque todos os seres humanos são, na visão de Dante, nascidos para o céu. E estes quiseram a terra, quiseram a terra, no sentido dos bens materiais. E agora a terra os devora, metaforicamente. A terra na qual estão os metais preciosos, onde estão o ouro, a prata, onde estão as pedras preciosas, o diamante, etc. Enfim, as riquezas que eles tanto desejaram. Então, em sentido figurado, eles tinham a cabeça e o coração na terra. Agora, eles têm a cabeça no coração da terra, enfiados nesses buracos. Mais um elemento presente nesse contrapasso. Eles tinham, porque foram todos batizados, então eles tinham a cabeça consagrada com água. E também, naturalmente, com cinzas e com olhos sagrados. De qualquer maneira, eles tinham a cabeça consagrada pelo Espírito Santo. Agora, eles têm, por oposição, nessa tremenda ironia, ou nesse tremendo sarcasmo de Dante, eles têm os pés consagrados com fogo. Bem, nós poderíamos continuar falando um pouco mais, mas aqui vocês podem imaginar, por conta própria, outros elementos e outros detalhes desse contrapasso. Este aqui é um apanhado geral, assim, mais amplo um pouco, mas é claro que isso não esgota esta dimensão do contrapasso de Dante. Vocês podem, refletindo um pouco, buscar mais detalhes, mais elementos que, de uma certa maneira, ampliem um pouco esta ideia do contrapasso. É a partir destes elementos. Sabendo que a punição é sempre realizada ou por semelhança, ou por oposição, por contraste ao pecado. Bem, quem são os personagens deste canto? Na verdade, o personagem único encontrado, o único interlocutor de Dante, é o Nicolau III, o Papa Nicolau III. Chamado secularmente Giovanni Gaitano Orsini, foi Papa entre 1277 e 1280. Então, três anos de pontificado. Não foi um tempo muito extenso, mas este foi um Papa muito ativo, positivamente e negativamente. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre ele. Então, este é o interlocutor de Dante. Dante encontra ali o Papa Nicolau III. Bem, no diálogo de Dante com Virgílio, de Dante com Nicolau III, vão vir à tona os nomes de um mago Simão, citado na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, do Papa Bonifácio VIII, que, como vocês já sabem, Dante considera o seu grande inimigo, um dos principais responsáveis por todos os males e os sofrimentos de Dante a partir do seu exílio de Florença. Então, Dante considera Bonifácio VIII o seu grande inimigo. E depois vai ser citado também o Papa Clemente V, que é o francês Bertrand de Gau, que foi Papa de 1305 a 1314. Logo depois da morte de Bonifácio VIII, houve um outro Papa, que era o Bento XI, mas que ficou no trono pontifício apenas nove meses. E depois vem já o Clemente V, este Papa francês, que Dante critica também muito veementemente. Nós vamos, após a leitura, então, comentar mais um pouco sobre esta situação que Dante encontra aqui na terceira bóldia, na terceira fossa do oitavo círculo. Eu peço, então, agora à professora Pauleta que leia o canto para que nós possamos, como sempre, terá a alegria de ouvir uma italiana lendo a poesia de Dante. Pauleta, por favor. o simon mago, o miseri seguaci que le cose de Dio que de bontate devon ser spose e voi rapaci per oro e per argento avolterate, or convien que per voi suoni la tromba, pero que nella terza bol já state. já eravamo alla seguente tomba montati dello scoglio in quella parte que a punto sovramezzo o sforzo piomba. Oh, somma sapienza, quanta é l'arte que mostra in cielo, in terra e nel mal mondo e quanto giusto sua virtù comparte. Eu vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fuori, dun largo tutti e ciascun era tondo. Non mi pare ammenampi né maggiori che que che son nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori, l'un dei li quali ancora non è molt'anni ruppio per un che dentro vannegava e questo sia su gel che ognomo sganni. Fuor della bocca ciascun soperchiava ad un peccator i piedi e delle gambe infino al grosso e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe perché si forte guizzavano le giunte che spezzate averien ritorte estrambe. Qual suole il fiammeggiare delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia tal era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui maestro che si crucia guizzando più che gli altri suoi consorti dissi io e cui più roggia fiamma succia ed è lì a me se tu vuoi chi ti porti laggiù per quella ripa che più giace da lui saprai di sé e dei suoi torti e io tanto me belle quanto a te piace tu sei signore e sai che io non mi parto dal tuo volere e sai quel che si tace allora venimmo in sull'argine quarto volgemmo e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo faracchiato e arto dopo maestro ancora della sua anca non mi dipuose si mi giunse arrotto di quel che si piangeva con la zanca o qualche sé che mi su tienmi sotto anima trista come pal commessa cominciai io a dir se puoi fa molto io stava come il frate che confessa lo perfido assassin e poi che fitto richiama lui perché la mente cessa ed è il grido se tu già costirito se tu già costirito bonifazio di parecchi anni mi menti lo scritto se tu si tosto di quella versazio per lo qual non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio tal mi fecio quai son color che stanno per non intender ciò che l'ho risposto quasi scornati e risponder non sanno allora Virgilio disse billi tosto non son colui non son colui che credi e io rispuosi come a me fu imposto perché lo spirto tutti storse i piedi poi sospirando con voce di pianto mi disse dunque che a me richiedi e di saper chi sia ti calco tanto che tu abbi però la ripa corsa sappi chi fui vestito del gran manto e veramente fui figlio dell'orsa up pido si per avanzar gli orsatti che sulla vere e qui me mi in borsa di sotto al capo mio sono gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti laggiù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi all'or chi feci il subito di mallo ma più è il tempo già che i pieni costi e chi sono stato così sotto sopra che non starà piantato coi pierogi che dopo lui verrà di più laida opra di ver ponente un pastor senza legge sa che conviene che lui e me ricopra nuovo jason sarà di cui si legge nei maccabèi e come a quel fumolle suo re così fia lui si franciaregge io non so se mi fui qui troppo folle chi pur rispuosi lui a questo metro or mi di quanto tesoro volle il nostro signore in prima che ponesse le chiavi in sua balia certo non chiese se non viene il retro negli altri tossero a mattia oro ed artico sortito al loco che per te la di maria però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la malta solta moneta che esser ti fece contro Carlo ardito e se non fosse cancorlo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta io userei i bravi che la vostra avarizia è il mondo attrista calcando i buoni bravi di voi pastor s'accorse il evangelista sopra l'acqua puttaneggiare coi reggi a lui profitta le sette teste nacque e dalle dieci corna e bergomento finché virtute al suo marito piacque fatto fatto vavete io d'oro e d'argento e che altro è da voi all'idolatre se non che gli uno e voi ne orate cento ai costantini di quanto mal fumatre non la tua conversione ma quella dote che da te prese il primo ricco padre e mentre io li cantava cotainote o ira o coscienza che spingava con ambole piote anche al mio duca piacesse consimprattese lo suono espresse con ambole bravi e poi che tutto subise e berpetto rimontò per la via onde discese ne si stancò d'avermi a sé distretto si portò sopra il colmo dell'aria al quarto al quinto argine e tragetto qui vi suavemente spuose il carco suave per lo scoglio sconcio ed erto che sarebbe le capre duro barco quindi un altro ballon mi fosse presto ok molto obrigado pauletta ok então depois desta bellissima leitura nós passamos aqui a uma belissima imagem para abrir esse comentário nós temos aqui uma página do codex autonensis da de o texto aqui não é o digamos assim o texto mais considerado o texto mais preciso mas é de uma beleza incrível esse codex autonensis bem este é justamente o princípio do canto 19 e ali a ilustração de dante inclinado em direção aos simoníacos bem então a simonia é um pecado que reúne que parte naturalmente da cobiça do desejo de ter riquezas de ter bens e de ter poder então é um pecado que parte da cobiça e portanto abrange também a avareza mas embora a cobiça e a avareza estejam realmente na base na raiz deste pecado de simonia dante o constrói de uma maneira que apresenta uma grande semelhança entre o simoníaco e o herético ou herege inclusive em alguns textos antigos a simonia era chamada de heresia simoníaca então por que qual é essa semelhança entre o simoníaco e o herético eu listei aqui algumas das dos elementos de semelhança tanto o simoníaco quanto o herege desrespeitaram a sacralidade da religião por motivos diferentes o herético porque não acredita em Deus o simoníaco o simoníaco decide realizar o seu desejo privilegiando os bens materiais então de maneiras diferentes eles ignoram o mundo espiritual e buscam a realização na vida material um por crença realmente o herético e o outro por digamos assim um certo um certo desprezo pela espiritualidade ambos na figuração de Dante estão sepultados em lugares semelhantes ou seja buracos no chão e sendo queimados então os heréticos em tumbas vocês lembram o Papa Anastácio o Farinata de Lluberto Cavalcante de Cavalcante estão em tumbas e os simoníacos aqui em buracos no chão ambos são assados a punição deles tem a ver com o fogo eles são queimados em cada tumba assim como em cada buraco semelhante com semelhante está este está entre aspas porque é um dos versos de Dante então lá nas tumbas dos heréticos nós temos aqueles de uma mesma seita ou de uma mesma heresia reunidos na mesma tumba e aqui nós temos como nós acabamos de ver na leitura do canto nós temos os papas todos reunidos num mesmo buraco então isso pressupõe nos faz deduzir que as almas dos simoníacos estão aqui separadas por categorias ou por classes os papas em uma em outras em outras outras categorias bem mais uma semelhança entre os heréticos e os simoníacos a cada vez que chega uma alma nova para esta tumba ou para este buraco ela empurra as outras almas mais para baixo então elas vão cada vez mais para o fundo da terra e após o juízo final as tumbas os buracos serão fechados portanto aumentando o sofrimento destas almas que são assadas ou cozidas aqui se eles estão agora na panela vão ficar numa panela de pressão depois do juízo final bom vamos lá ver como se abre o canto ó simão mago ó míseros ceguazes que as coisas de Deus que de bondade deviam ser esposas devem ser esposas e vós aves de rapina por ouro e por prata adulterais ora convém que soe por vós a tromba e por isso na terceira fossa estáis bem aqui Dante abre o canto de uma maneira um pouco diferente dos outros cantos porque raramente ele cita já na abertura joga diretamente para o leitor o pecado normalmente ele faz um pouco de suspense comentando comentando o panorama comentando o espaço em que ele se encontra ou comentando o horário ou as condições enfim condições astronômicas ou astrológicas mas raramente ele abre diretamente e este canto ele joga imediatamente ali o nome do Simão Mago Simão que é citado nos atos dos apóstolos na Bíblia que tentou comprar de São Pedro a possibilidade de infundir o Espírito Santo então ele que era um mago queria ter mais este poder de infundir o Espírito Santo com as mãos e naturalmente foi repreendido severamente por Pedro e a partir daí a partir do seu nome Simão em português mas nas várias línguas a palavra é muito parecida então a partir do Simão vem a palavra simonia significando justamente isso o comércio das coisas sagradas as coisas sagradas as bênçãos os cargos os bens as indulgências as influências enfim é um pecado que abrange muitas formas de manifestação então não é só não é só o poder de abençoar são todas as coisas sagradas que se tornam para os simoníacos mercadoria de troca mercadoria de fonte de lucro então é isso que Dante critica e vejam que aqui quando quando Dante diz aqui ora convém que sou e por vós a tromba naturalmente a gente pode entender essa tromba como a tromba do juízo final a tromba a tromba do anjo que anuncia o juízo final e a condenação a danação eterna dessas almas que vão para o inferno mas como eu disse essa abertura de canto diferente de Dante é como se Dante mesmo estivesse aqui soando a tromba que condena essas almas porque essa abertura tem uma força diferente é como se Dante estivesse realmente recitando isso em praça pública para que todos ouvissem ó Simão Mago ó míseros ceguazes que as coisas de Deus com o dedo em riste falando para um público então a tromba dessa crítica forte de Dante está soando aqui nesses primeiros versos e só depois disso depois de soar a tromba é que ele vai Dante vai nos dizer já havíamos para a seguinte tumba subido do escolho aquela parte que no meio do fosso atravessa então aquele arco que passa de uma fossa para outra vocês devem lembrar da semana passada que nós vimos a arquitetura das fossas existe este arco que liga uma fossa a outra então só agora que ele diz que eles chegaram então a terceira a terceira fossa ó suma sapiência quanta é a arte que mostras no céu na terra e no mau mundo e quão justamente tua virtude compartilhas então primeiro ele faz esta invectiva contra os simoníacos soando essa sua tromba poética que anuncia o castigo para todos os pecadores neste caso os de simoníacos que não se arrependerem que não compensarem o pecado depois ele conta que chegaram na fossa dos simoníacos e agora ele elogia a sapiência e a justiça de Deus pela perfeita distribuição das penas que ele vê no inferno e aí eu coloquei ele que fica também implícito obviamente esse caráter de justiça na distribuição dos prêmios porque não só pela crítica se incentiva mas também naturalmente pela pela premiação e aí então continua a descrição eu vi pelas costas e pelo fundo pelas costas pelas encostas da montanha então a parte inclinada da montanha e pelo fundo da fossa cheia a pedra lívida de furos da mesma largura todos e redondos não pareciam menos amplos nem maiores do que aqueles do meu belo San Giovanni feitos como lugar para batizar bom então aqui ele diz que estes buracos que ele viu no chão eram redondos e do mesmo tamanho da mesma dimensão nem maiores nem menores do que aqueles que havia na na fonte batismal na pia batismal enfim do da igreja da igreja de San Giovanni em Florença onde Dante foi batizado então ele diz aqui não pareciam menos amplos nem maiores do que aqueles do meu belo San Giovanni feitos como lugar para batizar eu vou passar adiante aqui porque eu tenho duas imagens de dessas fontes pias ou piscinas em que as crianças eram batizadas na época de Dante nós temos aqui do lado esquerdo vocês podem ver o batistério de San Giovanni na cidade de Pisa então não o San Giovanni de Florença vocês podem ver que é o nome mais comum naturalmente porque Giovanni João Batista é um é absoluto quando se trata de nomear um batistério então nós temos aqui o batistério de San Giovanni da cidade de Pisa que é de 1246 e aqui à direita o batistério também de San Giovanni de San João da cidade de Pistoia ambas as cidades ali pertinho de Florença ambas da região da Toscana da cidade de Pisa 1246 portanto anterior a Dante e esse de Pistoia que foi iniciado em 1301 e só foi concluído a igreja o batistério todo em 1366 e vocês podem ver ali que tem esses buracos redondos em torno da piscina central que ficava cheia de água e na qual eram mergulhadas as crianças então aqui a descrição que Dante dá lá eu repeti os versos ali eu vi pelas costas e pelo fundo cheia a pedra lívida de furos da mesma largura todos e redondos e daí é que ele cita lá como não pareciam menos amplos nem maiores do que aqueles do meu belo San Giovanni só que o belo San Giovanni de Dante não existe mais aquele batistério aquela piscina ou fonte ou pia batismal não existe mais ela foi destruída e no lugar daquela foi reconstruída uma outra que é esta que nós vemos na foto aqui agora que é de 1578 e que é apenas uma pia batismal então muito menor não tem aquela configuração que tem as outras duas ali que nós vimos e que era a configuração mais comum em todos os batistérios então aqui quando Dante diz que esses buracos não eram nem maiores nem menores que aqueles do batistério de San Giovanni em Florença a gente pode pensar naqueles outros dois de Pisa e de Pistoia porque o de Florença não existe mais bom aqui então a referência de Dante a esse batistério é importante por vários motivos naturalmente aqui ele está falando especificamente desse pecado ligado à religião é um pecado ligado à sacralidade das coisas da igreja das coisas de Deus que não podem de maneira alguma ser vendidos ser comerciados Deus na visão natural da igreja os sacramentos todos devem ser gratuitos espontâneos não se deve pagar por isso todas as as bênçãos todas as indulgências todos os acolhimentos enfim tudo o que a igreja fizer deve ser sem visar lucro portanto a referência aqui ao a igreja em que Dante foi batistado é uma referência direta exatamente a esse caráter sacro a esse caráter sagrado da religião que não poderia de maneira alguma se tornar comércio então tudo gira em torno da religião para enfatizar a gravidade do pecado destes papas e outros religiosos outros sacerdotes simoníacos bem a referência ao belo San Giovanni onde Dante foi batizado não é única aqui no inferno porque depois lá no final do poema no canto 25 do paraíso Dante faz mais uma referência que é absolutamente bem conhecida por todos aqueles que já leram a comédia com atenção e por todos os que têm um certo interesse mesmo na biografia de Dante esse início do canto 25 do paraíso é muito conhecido porque é o momento em que Dante diz manifesta a sua esperança de poder voltar ainda a Florença voltar como inocente ou seja sendo inocentado de todas aquelas culpas que lhe foram atribuídas quando lhe foi exilado e voltar sendo convidado por causa da sua fama fama derivada da sua alta poesia do seu grande poema então Dante manifesta lá no começo do canto 25 a sua esperança de poder voltar a Florença para ser coroado como grande poeta na fonte do seu batismo do seu batizado ou seja no batistério de San Giovanni ele diz lá no começo do canto 25 se um dia acontecer que este poema sacro para o qual contribuíram o céu e a terra vencer a crueldade daqueles que me mantém fora do meu berço natal então eu voltarei para a minha amada pátria Florença mesmo que com outra voz com outra aparência ou seja já envelhecido mas ele diz eu voltarei para ser coroado com a coroa de louros dos poetas voltarei para ser coroado junto à fonte do meu belo San Giovanni onde fui batizado então é um momento muito bonito muito forte muito emocionante mesmo principalmente quando a gente sabe que isso não vai acontecer Dante não vai retornar a Florença não vai ser perdoado não vai ser reconhecido inocente não vai ser coroado poeta enfim ele estará chegando nos seus últimos anos de vida quando ele manifesta essa esperança o canto 25 do paraíso é quase nos últimos anos quase os últimos meses de vida de Dante então a gente vê que tem aqui a primeira menção ao belo San Giovanni onde ele foi batizado e depois lá no final confirmando portanto o valor enorme que ele dá seja a esse sentimento de pátria que está embutido neste sentimento maior de religiosidade da porque ele foi batizado na sua pátria e ele foi batizado nesta religião que ele preza acima de tudo então é um momento muito interessante bom e aqui ele diz uma coisa interessante também mudando um pouco de assunto aqui na sequência dos versos ele diz um dos quais então um desses furos desses buracos ou seja um desses locais ali em que ou ficava o sacerdote que batizava ou era mergulhada a criança batizada ele diz um dos quais não faz muitos anos eu rompi por causa de um que se afogava e isto seja selo que a todos esclareça então aqui nós temos um dado autobiográfico é Dante aproveitando a sua poesia para divulgar e esclarecer algo que provavelmente de uma certa maneira manchava a sua biografia porque ele havia rompido uma pia batismal obviamente que isso poderia ser encarado como um sacrilégio até como uma obra uma obra derivada de de um desprezo de uma heresia então ele aproveita este momento para dizer isto seja selo que a todos esclareça então quer dizer está definindo esta é a verdade eu rompi sim mas foi para salvar um sacerdote ou criança que estava se afogando lá dentro então provavelmente havia várias versões desse fato e naturalmente Dante tendo lá sua coleção de inimigos muito provavelmente algumas dessas versões eram bastante prejudiciais à sua imagem e portanto aqui ele aproveita para esclarecer que rompeu sim mas foi para salvar alguém que estava se afogando então aqui nós temos a visão dos batistérios de San Giovanni em Pisa e em Pistoia fora da boca de cada um apareciam de um pecador os pés e as pernas até o grosso e o restante dentro estava então aqui há uma certa discussão dos estudiosos sobre este até o grosso os pés e as pernas até o grosso mas é exatamente assim que está no texto original fino ao grosso até o grosso então o grosso alguns dizem até a panturrilha que é a parte mais grossa outros dizem não até a coxa que é a parte mais grossa das pernas então aqui a discussão é meio inútil a não ser que que nós queiramos representar de uma maneira absolutamente fiel o que Dante diz aqui em uma imagem nós temos aqui a imagem por exemplo do Gustave Doré em que ele representa alguns cujas pernas saem apenas até a panturrilha saem do buraco apenas até a panturrilha e outros que tem também as coxas para fora então aqui o Gustave Doré provavelmente na dúvida representou das duas maneiras até até os joelhos até a panturrilha ou até as coxas não faz muita diferença enfim nós sabemos que depois eles vão afundar nesse buraco assim que chegar uma nova alma eles vão mais para baixo então ele diz que aqui estavam os pecadores de cabeça para baixo e os pés para cima esperneando por quê? porque as solas de todos estavam ambas acesas pelo que esperneavam tão forte que poderiam despedaçar cordas e cordames aqui cordas e cordames é uma tradução um pouco aproximada na verdade os comentadores mais antigos especificam que algumas cordas a que Dante se refere lá eram feitas de um material de um material trançado e as outras de um outro material como confesso a minha ignorância não tenho ideia de como chamar aquilo em português eu coloquei cordas e cordames como uma aproximação da tradução mas é simplesmente para dizer que eles esperneavam tanto que poderiam romper todo tipo de cordas com a força com a qual esperneavam naturalmente porque os pés estavam em chamas aqui a gente tem uma a imagem do recondante debruçado ali sobre as almas que são consagradas ou batizadas com chamas nos pés em vez da água ou dos olhos santos na cabeça como fazem as chamas em coisas untas vejam a precisão de sempre de Dante não é simplesmente ele diz os pés estavam ali com as solas em chamas ele especifica até a maneira como essas chamas se moviam na superfície da sola sem penetrar então ele diz como fazem as chamas em coisas untas que movem-se somente pela superfície tal iam ali dos calcanhares às pontas e aí Dante presta atenção em um especificamente e pergunta quem é aquele mestre que sofre esperneando mais do que seus outros consortes disse eu e ao qual mais rubra chama mais rubra chama suga então ele se interessa por um que aparentemente sofre mais do que os outros então cuja pena é mais grave e obviamente nós já sabemos que é um papa e portanto há um cargo mais alto há uma função mais alta corresponde uma responsabilidade mais alta portanto uma culpa mais grave portanto uma pena mais grave um sofrimento mais atroz então por isso este esta alma esperneia mais do que as outras e o fogo parece mais quente do que os outros e ele é mim se tu queres que eu te leve lá por aquela encosta mais baixa dele mesmo saberás dos seus erros então Virgílio em vez de responder quem é ele diz a Dante que o próprio Dante pode ir até lá conversar com essa alma e descobrir por conta própria quem ela quem ela é e quais foram os seus erros e vejam que aqui Virgílio diz não se quiseres ir mas se quiseres que eu te leve e aqui tem uma uma questão interessante que Virgílio vai praticamente erguer Dante na força mesmo e vai levá-lo até lá embaixo e depois na hora de subir ele vai pegar Dante praticamente a descrição que nós temos ali é como se ele pegasse Dante no colo como uma criança e depois Virgílio vai subir porque aparentemente Dante não consegue fisicamente Dante é inepto não consegue então Virgílio diz aqui se queres que eu te leve lá e realmente vai levá-lo e aí Dante responde e eu tanto eu quero quanto a ti agrada tu és o senhor e sabes que não me destaco do teu querer e sabes até o que se cala bom não é bem verdade nós sabemos que nem sempre Dante quer o que quer Virgílio muitas vezes a vontade de Dante é digamos assim abruptamente interrompida por Virgílio ou criticada por Virgílio então nem sempre Dante quer o mesmo que Virgílio e Virgílio nem sempre permite a Dante às vezes dá algumas inclusive algumas lições de moral repreende Dante por aquilo que Dante quer ou faz então aqui é um pouco irônico este comentário de Dante tanto eu quero quanto a ti agrada tu és o senhor e sabes que não me destaco do teu querer e sabes até o que se cala sabes até o que se cala sim é verdade Virgílio sempre sabe inclusive as perguntas que Dante não faz quais são e muitas vezes as responde mesmo tendo sido mesmo tendo estas ficado apenas implícitas então fomos até a quarta murada voltamos e descemos pelo lado esquerdo lá embaixo no fundo furado e estreito o bom mestre ainda de seu quadril não me depôs mas me levou até o buraco daquele que chorava com as pernas então vejam aquilo que eu disse Virgílio apoia Dante no seu quadril como se o levasse não sei apoiado no seu flanco no seu quadril e leva Dante até lá embaixo e aqui nessa miniatura do Primo de la Quercia nós temos ali bem à direita Virgílio que ergue Dante então este aqui é uma representação que pode ser tanto da descida quanto da subida neste caso aqui da subida porque nós temos aqui uma sequência então nós temos ali Virgílio Dante inclinado conversando com uma das almas as almas espermeando ali e depois mais uma representação ali porque nós vamos ter nós vamos ter mais uma crítica de Dante em que ele vai falar de uma imagem do apocalipse então nós temos ali o monstro das sete cabeças lá atrás nós temos a bela mulher que simboliza a igreja enfim aqui nós temos então Virgílio que leva Dante até lá embaixo e aí Dante quando chega diante daquela daqueles pés daquelas pernas que estão esperneando ali não é lá muito educado nem muito delicado nem muito diplomático na verdade ele é bastante ácido bastante sarcástico e não demonstra a princípio nenhum respeito por esta alma vejam como ele se pronuncia ou quem sejas que o de cima tens para baixo alma triste como uma estaca fincada comecei a dizer se podes fala então realmente não é a maneira habitual com a qual Dante Dante se dirige às outras almas como ele tem feito até agora embora ele despreze algumas almas ele só é um pouco mais agressivo depois que ele descobre quem são essas almas neste caso aqui ele já chega diretamente de uma certa maneira sarcástica comentando a posição invertida que o de cima tens para baixo fincado como uma estátua uma estaca no chão e aí ele fala da sua posição eu estava como o frade que confessa o pérfido assassino que depois de enterrado de novo o chama para a morte retardar então aqui nós temos um dado um dado histórico terrível horrível que é uma daquelas penas extremamente cruéis que se aplicavam aos condenados por um crime na Idade Média tinha algumas penas realmente muito chocantes esta é uma delas então fazendo menção a sua posição ele nos revela há muitos outros documentos naturalmente que dão conta desses fatos destas penas mas ele diz que ele estava como o frade que é chamado para para a confissão final dos matadores de aluguel os assassinos que tinham essa pena chamada propaginazione é um termo que vem da da agricultura e que significa especialmente no cultivo das das vinhas das parreiras de uva enterrar a ponta a ponta do galho do cipó antes de cortar o galho e deixar ele ali até que que a muda pegue comece a vivê-la depois se corta então a partir dessa ideia de enterrar a ponta da do ramo ou do cipó enquanto ainda está ligado à fonte da vida que é a parreira principal vem essa essa ideia de chamar essa pena assim então é justamente isso aqueles que eram condenados por serem assassinos de aluguel eles eram enterrados era aberto um buraco normalmente essas punições eram feitas em praça pública essas execuções era feito um buraco este sujeito era colocado de cabeça para baixo lá com as mãos amarradas e depois o buraco era preenchido com terra ou areia ou em algumas cidades se a gente lê isso em alguns documentos com esterco então essa era a pena horrível extremamente cruel mas que tinha obviamente a intenção de desestimular a prática do crime assim punido então esses condenados a essa pena eles naturalmente queriam retardar o máximo possível a a conclusão da pena e portanto chamavam o padre o sacerdote para confessar todos os pecados que tinham cometido e muito provavelmente mais uma lista daqueles que não tinham cometido que era o que lhes permitia continuar vivendo por mais alguns minutos então é assim que Dante descreve a sua posição diante do desta alma que está ali e vejam que aqui há uma inversão de perspectiva todo esse canto é baseado nessa ideia de inversão tudo é invertido neste canto a posição das almas todos aqueles elementos que eu comentei lá no agora pouco no começo que essas almas que deveriam ter a mente voltada ao céu tinham a mente voltada à terra e agora portanto eles estão com a cabeça na terra enfim todos aqueles elementos que são devidos a uma inversão de perspectiva então aqui também mais uma é esta que Dante sendo um laico assume aquela posição e simbolicamente daí a função de confessor portanto do sacerdote que houve a confissão a confissão do condenado mas aqui é o não sacerdote que houve a confissão do sacerdote Dante que é um laico houve a confissão e não só um sacerdote um papa o cargo mais alto possível então mais uma das inversões que nós vemos neste canto e aí como Dante chega perto essa alma que naturalmente não pode vê-lo porque só tem os pés para fora imagina que aqui é uma grande sacada de Dante uma uma concepção cênica episódica genial de Dante porque Dante aproveita para destilar também todo o seu veneno para ser vingado seu grande inimigo Bonifácio VIII uma vingança póstuma tudo bem mas sempre uma vingança porque com essa comédia dos enganos que Dante cria aqui ele se vinga ao mesmo tempo do seu grande inimigo papa Bonifácio VIII condena o Nicolau III que era um papa que ele de que ele não gostava e condena também um outro papa que Dante odiava que era o Clemente V que nós vamos ver já já é o que ele diz do Clemente V então como é que imagina isso a alma deste papa Bonifácio Nicolau III que não vê Dante imagina que é a alma de Bonifácio VIII que já chegou ali para assumir o seu lugar então como eu disse antes cada vez que chega a alma de um papa os outros são empurrados para baixo então Nicolau III acha que é Bonifácio VIII que chegou e que vai assumir o seu lugar ali na superfície e ele vai despencar mais para baixo e ele gritou já estás aí em pé já estás aí em pé Bonifácio de vários anos me mentiu o escrito então vejo a ênfase que ele dá a estar em pé porque naturalmente todas as almas que estão aqui estão de cabeça para baixo então o fato de estar em pé é algo notável por isso ele diz já estás aí em pé e repete e aí ele fala o nome Bonifácio então aqui Dante de uma certa maneira dá um se desforra da sua raiva contra Bonifácio VIII então aqui é o Nicolau III como nós já dissemos papa de 1270 1280 e ele acha então que o Bonifácio VIII chegou só que nós sabemos também que as almas têm a capacidade de ver no futuro elas não veem o presente quanto mais próximo do presente menos elas enxergam mas elas enxergam o futuro elas veem o futuro e portanto o Nicolau III sabia que o Bonifácio VIII deveria chegar somente em 1303 que Bonifácio VIII morre em se eu não me engano em outubro de 1303 então aqui como a viagem de Dante se dá em 1300 naturalmente se o Bonifácio VIII já estivesse chegando aqui seria um erro de três anos por isso o Nicolau III diz isso de vários anos me mentiu o escrito o escrito a ideia de que tudo está escrito no o destino está escrito então tudo está escrito estás tão cedo daqueles bem saciado pelos quais não temeste desposar com engano a bela dama e depois maltratá-la então vejam que era uma frase não necessária digamos assim para esta alma do Papa que teoricamente estaria recebendo a alma do outro Papa ali e aí essa pergunta sarcástica e também dramática estás já tão cedo pensando que o Bonifácio veio três anos antes do que deveria estás já tão cedo saciado daqueles bens pelos quais ele não teve medo de enganar e desposar a bela dama então naturalmente a bela dama como eu já comentei lá sobre a miniatura do Primo de La Querte a bela dama é a igreja e todo Papa quando se torna Papa se torna o esposo da igreja assim como Cristo num outro nível é também o esposo da igreja e aqui ele diz né desposar com engano e depois maltratar obviamente porque a referência aqui de Nicolau III é que o Papa Bonifácio VIII não foi eleito de uma maneira legítima porque havia também essa essa suspeita sobre a morte do seu antecessor que era o Celestino V e a sua eleição que segundo as más línguas teria sido comprada pelo suborno aos cardeais que o elegeram então aqui desposá-la com engano e depois naturalmente maltratá-la porque fez um péssimo uso do seu do seu momento de poder no papado então aqui esse diálogo que começa com a fala do Nicolau III não é Dante que fala primeiro não desculpe que começa com a fala de Dante não é Nicolau III que fala primeiro Dante fala primeiro e pede a esta alma que fale se puder e aí Nicolau III fala muito mais do que Dante esperava e dá uma resposta muito diferente ou uma fala algo que faz com que Dante fique absolutamente surpreso estupefato porque não parece que a resposta ou a pergunta de Nicolau III não tem nada a ver com aquilo que Dante esperava então ele diz eu fiquei como aqueles que ficam por não ter entendido o que lhes é respondido bem confusos e responder não sabem então aqui nós temos sempre aquele jogo extremamente rico interessante entre Dante poeta e Dante personagem porque Dante poeta está se divertindo muito com certeza criando esta situação em que Dante personagem simplesmente não entende que essa alma ali diz como assim Bonifácio mas do que ele está falando está me chamando de Bonifácio então e aí Dante olha para Virgílio não entende e aí Virgílio diz diz-lhe logo não sou aquele não sou aquele que cresce e eu respondi como ele me foi imposto então vejam que parece que Dante aqui Dante faz o ingênuo aqui né não entendeu o que foi dito pela alma não sabe a que esta alma se refere e ficou tão atordoado aqui com essa resposta que não sabe nem o que dizer e aí Virgílio diz a ele diz logo não sou aquele não sou aquele respondendo duas vezes a resposta não sou aquele não sou aquele assim como a pergunta tinha sido já estás aí em pé já estás aí em pé faltou um S aqui já estás aí em pé duas vezes a pergunta duas vezes a resposta então mais um mais uma pitada de ironia de Dante aqui né não sou aquele não sou aquele que cresce e aí Dante responde de uma maneira aparentemente automática sem nem pensar muito né ele diz o que Virgílio lhe sugere e aí agora as coisas vão começar a se esclarecer pelo que o espírito todo se torceu os pés depois suspirando e com voz de pranto me disse então o que de mim queres se de saber quem eu sou te importa tanto que tu por isso percorreste a escarpa saibas que fui vestido com o grande manto então Nicolau aqui diz não se você não é o Bonifácio oitavo então eu não sei quem é você nem o que você quer mas se aparentemente é tão importante pra você saber quem eu sou e por isso você desceu toda a escarpa pra chegar até aqui onde eu estou então saiba que eu fui um papa né fui vestido com o grande manto o manto papal e realmente fui filho da ursa tão ávido por beneficiar os ursinhos que lá os bens e aqui eu mesmo embolsei então Dante aqui realmente estava muito inspirado muito muito sarcástico se divertindo com esses jogos de palavras e de conceitos então ele diz eu fui filho da ursa sim o sobrenome dele era Orsini derivado da orso em italiano urso então filho da ursa tão ávido por beneficiar os ursinhos então os ursinhos os descendentes da ursa né os seus os seus parentes em geral e aqui alguns comentadores dizem os seus sobrinhos e muitos dizem que o o Nicolau III assim como vários outros papas tiveram muitos filhos porque não levavam muito a sério o celibato então tiveram muitos filhos isso era bastante comum então muitos filhos de papas eram conhecidos e não era nenhum segredo que fossem filhos eles só não podiam ser reconhecidos oficialmente então o Nicolau III diz isso né tão ávido por beneficiar os ursinhos que lá os bens eu embolsei e aqui eu mesmo me embolsei e esse me embolsei quer dizer eu eu obtive o lugar nesta espécie de bolsa nesta fossa pequena fossa em que ele está colocado e aqui o jogo de palavras segundo os filólogos é que esta a palavra bolgia em italiano também pode significar saco ou saca então portanto uma espécie de bolsa ou de bolsão em que eles estão em que eles está enfiado ali e esse papa é muito conhecido pela pela prática do nepotismo que é naturalmente o benefício aos parentes conhecemos bem histórias atualíssimas no nosso Brasil tristemente famosas histórias de nepotismo inclusive alguns isso não é um não é um fato alguns comentadores dizem que a palavra nepotismo se originou justamente a partir dessa prática do papa nicolau terceiro que é da palavra nipote mas que em dialeto era nepot em dialeto florentino provavelmente mas não tenho bem certeza enfim em um dos dialetos que Dante utilizou a palavra era nepot então desta prática de beneficiar os próprios parentes especialmente filhos sobrinhos e netos então sobrinhos e netos nipote daí vem a palavra nepotismo que a princípio era usada somente para essa prática dos papas que beneficiavam os seus parentes e depois ela se estendeu a um âmbito muito mais amplo da da política então aqui ele se apresenta não há dúvida de quem seja este papa e aí ele explica como funciona esse esquema ele diz abaixo de minha cabeça estão os outros que me precederam de simonia pecando então aqui ele declara explicitamente o pecado pelas frestas da pedra apertados lá embaixo cairei eu também quando virá aquele que eu achei que tu fosses quando fiz a surpreendente pergunta então ele explica justamente como funciona esse esquema cada vez que chega uma alma nova aquelas que estão ali são empurradas para baixo e quando chegar o próximo papa simoníaco bonifácio oitavo ele vai ser também empurrado para baixo mas maior é o tempo que meus pés cozinham e que estou assim de cabeça para baixo do que ele estará plantado com os pés rubros então o papa nicolau terceiro morreu em 1280 portanto nesta data da viagem de dante 1300 ele já está ali há 20 anos e vai permanecer mais 3 até a morte de bonifácio oitavo e depois bonifácio vai ficar menos tempo do que ele ele vai dizer ele diz ficará menos tempo plantado com os pés rubros é porque o bonifácio vai ficar somente 11 anos de 1303 a 1314 que é quando morre o próximo papa simoníaco depois do bonifácio oitavo que vai ser o clemente quinto francês Bertrand de Gau bem e aí ele diz aqui ele antecipa também a condenação do clemente quinto que depois dele virá de mais infame obra lá do poente um pastor sem lei que convém que ele e eu recubra então vejam que dante dizendo pela enésima vez considera bonifácio oitavo o seu pior inimigo mas aqui ele diz coloca nesse discurso do nicolau terceiro a sua impressão extremamente negativa sobre o clemente quinto porque ele diz que virá lá do poente ou seja do oeste da França em relação a Roma virá lá da França um pastor de mais infame obra mais infame ainda do que bonifácio oitavo um pastor sem lei e aqui muitas vezes no uso de dante esse sem lei significa sem religião portanto um pastor sem religião um papa sem religião e aí ele continua criticando novo jazão será do qual se lê nos macabeus e como aquele foi suave seu rei será com ele quem na França reina então vejam aqui dante escracha realmente o clemente quinto quem é o clemente quinto bem eu coloquei ali na nota após o bonifácio oitavo será papa bento onze por apenas nove meses e depois do bento onze é eleito o bertrand de go que é um um francês eleito com o apoio e uma pressão fortíssima do rei da França filipe quarto chamado de filipe o belo e como os cardeais que elegiam os papas nesse exato momento tem um um equilíbrio entre as forças dos cardeais italianos e dos cardeais franceses o a pressão de filipe o belo provavelmente uma pressão acompanhada de de vastas somas de dinheiro fazem com que o clemente quinto seja eleito e o clemente quinto vai ser um um papa subordinado praticamente ao rei da França então dante não aceita isso de maneira alguma porque dante de uma certa maneira considera o rei da França filipe o belo uma espécie de anticristo então dante tem horror ao filipe quarto e o que vai acontecer o que o clemente quinto vai fazer muita coisa ruim segundo dante primeiro que ele vai fazer algo inconcebível para dante que é transferir a sede do papado de roma para a França primeiro para a cidade de poitiers em 1309 ele transfere o trono papal a sede do papado de roma para poitiers ali fica de 1309 a 1313 e em 1313 ele transfere entre aspas definitivamente para o seu pontificado definitivamente ele transfere para avignon e ali em avignon a sede a sede pontifícia vai ficar até 1377 então praticamente 70 anos que a sede da a sede pontifícia fica fora de roma quatro anos em poitiers e depois mais 64 em avignon e para isso isso para dante é um é um sinal de heresia total porque para dante roma é a cidade destinada por deus a ser sede tanto do império quanto da igreja então esse é um crime imperdoável para dante transferir a sede de roma para a frança e para a frança sob o domínio e domínio mesmo de Felipe IV porque este papa vai se dobrar as vontades de Felipe bom outra coisa que este de que este papa é responsável é o extermínio da ordem dos templários por vários motivos mas principalmente segundo os historiadores por uma pressão extrema de Felipe IV que queria se apossar ao mesmo tempo se livrar do incômodo que eram os templários criticando e se opondo francamente ao seu reinado e para se apossar dos imensos tesouros dos templários então no dia 13 de outubro de 1307 os templários de toda a França foram presos e depois acusados julgados e os principais condenados a fogueira e o o reino da França o rei da França Felipe IV se apossou de a maior parte dos bens dos templários com o aval de Clemente V então esta mancha fica para sempre na história do Clemente V bem então Dante diz eu não sei se fui demasiado ousado que lhe respondi deste modo ah agora diz-me que tesouro quis nosso senhor logo de São Pedro para deixar as chaves em seu poder de certo não pediu senão vem comigo então vejo aqui a crítica pesada de Dante Dante que respeita imensamente o cargo do Papa não a pessoa mas o cargo do Papa então por isso ele ainda coloca ali aquela aquela ressalva não sei se fui demasiado ousado mas a pergunta direta é o que Cristo pediu para São Pedro que pagamento ele pediu para lhe deixar as chaves dos céus em suas mãos nada só pediu vem comigo e aí nem Pedro nem outros exigiram de Matias ouro ou prata quando foi escolhido para o lugar que perdeu a alma cruel então nenhum nenhum apóstolo nem Pedro nem os outros exigiram pagamento do candidato a ocupar a vaga de Judas o eleito foi Matias foi escolhido por sorteio enfim mas não pagou nada por isso óbvio por isso fica aí que és bem punido e guarda bem a mal ganhada moeda que te fez ser contra Carlos destemido bom então Dante ainda pesa um pouquinho mais as palavras para para criticar Nicolau III e quando ele diz aqui guarda bem a mal ganhada moeda que te fez ser contra Carlos destemido ele está se referindo ao Charles d'Anjou ou Carlos d'Anjou que era rei de Nápoles e que foi fortemente antagonizado pelo Papa Nicolau III que tinha pretensões para o reino da Sicília para o reino de Nápoles enfim para os vários territórios da Itália para os seus ursinhos para os seus parentes especialmente filhos sobrinhos netos então dizem as más línguas que ele havia também recebido muito dinheiro para se opor diretamente ao Carlos d'Anjou também por pressão do por pressão da do do imperador que era Frederico II nesse momento e se não fosse que ainda me veta a reverência das sumas chaves que tu tiveste na vida alegre eu usaria palavras ainda mais graves que a vossa avareza o mundo entristece pisoteando os bons e elevando os maus então vejam que mais uma vez Dante manifesta o seu respeito pela função pelo cargo de papa e diz que se não fosse essa reverência que ele tem pela função ele usaria palavras ainda mais pesadas para demonstrar realmente o seu o seu desprezo o seu desdém por essa alma essa alma má e daí faz mais uma uma analogia ali ele diz avós pastores pensava o evangelista então São João evangelista autor do apocalipse quando aquela que senta sobre as águas deputaria com os reis foi vista então ele diz que a imagem que São João descreve no apocalipse é uma imagem que tem origem nessa visão da da bela mulher a igreja degenerada degradada então ele diz deputaria com os reis e é claro que aqui os reis na verdade neste momento tem um endereço único e direto com o rei da França é isso que ele está dizendo neste momento e aqui então coloquei ele na nota Dante aplica a igreja cristã ou de modo geral a Roma cristã mas aí especificamente a igreja cristã aquela imagem que São João descreve lá no apocalipse como sendo a Roma imperial a Roma pagã que era o monstro então lá esse monstro que é a Roma imperial tem sete cabeças e tem dez chifres né então sete cabeças porque surge sobre sete coles as sete colinas de Roma e dez chifres são os reis que não são bem identificados lá mas aqui Dante diz aquela que senta sobre as águas então ele transfere para a a mulher que cavalga a besta que monta a besta as características que São João lá no apocalipse descreve da própria besta e daí ele repete aquela que com as sete cabeças nasceu veja portanto não é a besta é a mulher que com as sete cabeças nasceu e dos dez chifres teve ajuda enquanto a virtude a seu marido agradou então nessa reconfiguração nessa reelaboração de Dante em que a a mulher é a igreja diz que nasceu com as sete cabeças então é nasceu em em Roma desta maneira e teve a ajuda dos dez chifres dos dez mandamentos enquanto o seu marido praticou a virtude amou a virtude marido da igreja como nós já vimos em alguns versos atrás o papa então é isso Dante faz essa analogia com a imagem que São João descreve lá no apocalipse só que aqui não é a besta que tem sete cabeças e dez chifres é a própria mulher então é a própria igreja que é uma bela mulher mas que aqui tem sete cabeças e já teve a ajuda dos dez chifres os dez mandamentos enquanto o papa foi fiel e praticou a virtude e agora ela está ela está se prostituindo ela está de putaria com o rei da França então vejo que mais uma vez aqui Dante baixa o nível lexical né e aí mais mais um pouco de crítica ainda fizestes deus de ouro e de prata então o ouro e a prata se tornaram os deuses dos simoníacos e que diferença há entre vós e o idólatra senão que ele um e vós cem adorais então o idólatra provavelmente é referência também ao bezerro de ouro que os que os que os que os que os hebreus construíram enquanto Moisés estava fora então só que lá era um ídolo um ídolo e aqui estes para cada moeda de ouro eles veem um ídolo então eles adoram cem ou mil enfim é um grande número de ídolos cada moeda de ouro um ídolo e aí algo que é bem interessante do ponto de vista histórico do ponto de vista da filologia da história da história da igreja mas também da história do império da história europeia em geral Dante diz aqui ai Constantino de quanto mal foi madre não a tua conversão mas aquele dote que de ti tomou o primeiro rico padre então a famosíssima doação de Constantino o que foi isso? bom durante muitos séculos se fez referência a um documento que teria sido um decreto do imperador Constantino o grande do século quarto depois de Cristo o primeiro imperador cristão que se converteu ao cristianismo e essa conversão um pouco discutível mas enfim oficialmente sim e foi aquele que tornou o cristianismo religião oficial e permitiu a liberdade de culto enfim um imperador que realmente realizou algumas mudanças favoráveis ao cristianismo então o primeiro considerado o primeiro imperador cristão bem essa doação de Constantino então é a referência a esse suposto documento que Constantino teria teria editado cedendo Roma à igreja cedendo Roma à igreja por um agradecimento por ele ter sido batizado convertido e curado da lepra pelas orações do Papa Silvestre primeiro então em agradecimento ao Papa Silvestre primeiro Constantino teria doado a cidade de Roma ao Papa à igreja e esse documento que foi escrito foi forjado mais ou menos na metade do oitavo século pelo menos até o século 15 ele foi considerado legítimo então no tempo de Dante século 13 século 14 esse documento era considerado legítimo claro que havia já desde a época do surgimento desse documento havia alguns que duvidavam da sua legitimidade mas foi somente no século 15 que um filólogo intelectual italiano Lorenzo Valla comprovou por uma análise de dados históricos especialmente de dados linguísticos ele comprovou que esse documento não poderia ter sido escrito antes do século oitavo porque lá nesse documento havia palavras que não se usavam no século quarto havia referência a fatos que não haviam acontecido ainda e que depois vão gerar vocábulos que estavam presentes nesse documento então só com essa análise definitiva do filólogo Lorenzo Valla é que se se prova que esse documento era falso que foi um documento forjado mais ou menos na metade do século oitavo para justificar o poder temporal da igreja para justificar que a igreja pudesse funcionar como um como um reino como um país como um não dá para a gente falar exatamente de estado político naquela época porque a noção de estado é um pouco diferente mas enfim quase como isso então essa a referência aqui de Dante é a este documento é que durante vários séculos se acreditou legítimo e no século de Dante não se discutia apenas uma ou outra voz se levantava contra a legitimidade desse documento e aí ele diz quanto mal Constantino fez a igreja não pela sua conversão óbvio que a conversão foi plenamente positiva mas pelo dote que Constantino deu ao rico pai o dote então vejam que Dante não usa a palavra doação mas dote qual é a diferença a doação significa ele é dono proprietário dote significa que ele deveria usar usar esse dinheiro o papa deveria usar esses bens doados para o bem dos cristãos ele não era propriedade dele então aqui a a crítica de Dante é a este este erro do imperador Constantino feito com uma imensa boa vontade a intenção foi boa o resultado foi péssimo na verdade não houve nenhuma doação por parte de Constantino o documento era falso mas para Dante era verdadeiro enquanto eu lhe cantava tais notas ou ira ou consciência que eu mordesse forte esperneava com ambos os pés eu creio que ao meu guia agradasse com bem contente face sempre ouviu o som das palavras verdadeiras expressas então Dante aqui diz Virgílio concordava plenamente comigo e a sua expressão o demonstrava ou seja a razão concordava com o discurso de Dante então Dante tinha toda a razão por isso com ambos os braços me tomou e depois que todo junto ao peito me pegou retornou pela via por onde descermos então vejam aqui ele descreve realmente que Virgílio com ambos os braços me tomou depois que junto ao peito me pegou então realmente pega Dante praticamente como se fosse uma criança no colo e o leva até lá em cima não se cansou de me levar a si estreito mas me levou até sobre o topo do arco que da quarta à quinta murada é o acesso então aqui eles vão passar da terceira vala para a quarta então até o começo dessa quarta murada que vai levar esse arco que vai levar da quarta à quinta fossa mas normalmente eles estão chegando na quarta e ele diz ali suavemente depois a carga suave pelo escolho íngreme e áspero que seria até para cabras dura passagem então veram que para Dante tudo é difícil ele fisicamente fraco Virgílio teve que levá-lo no colo senão ele não conseguia subir até para as cabras que são boas escaladoras até para as cabras seria dura passagem então uma outra fossa me foi descoberta então aqui nós vamos chegar na quarta fossa no próximo canto e aqui nós temos para para encerrar então mais uma mais uma miniatura relativa aqui ao canto dos simoníacos em que nós temos Dante e Virgílio que observam lá no fundo da fossa os pés em chamas dos simoníacos esta é uma miniatura de um mineador anônimo realizada por uma edição da comédia para o duque de Milão Filippo Maria Visconti então ela é em torno de 1431 um pouco mais tarde ali talvez e ela se encontra na biblioteca nacional de Paris parte dessa edição essa edição foi repartida então parte dessa edição da comédia do do duque de Milão Filippo Maria Visconti está em na biblioteca nacional de Paris e parte está na na biblioteca nacional de Florença e bem aqui nós chegamos então ao final deste desse canto dos simoníacos que são os religiosos que fizeram comércio das coisas sagradas e Dante não tem não tem aqui nenhuma não tem muitos escrúpulos em criticar fortemente embora ele diz gostaria ele diga embora ele diga que gostaria de criticar mais fortemente ainda não fosse a função de papa mas ele critica fortemente aqui o Nicolau III e de quebra ainda condena postumamente porque naturalmente aqui nós já estamos talvez em torno de mil trezentos e dez onze doze não se tem uma cronologia exata da escrita da comédia mas com certeza aqui nós estamos vários anos depois da morte do Bonifácio VIII então Dante condena postumamente o odiado Bonifácio VIII e condena ainda em vida o papa o papa Clemente V porque com certeza a este ponto do inferno o Clemente V ainda estava vivo então Dante aqui não tem nenhum digamos assim nenhum temor aparente das consequências ele condena o Clemente V ainda em vida porque o Clemente V só vai morrer em 1314 em 1314 o inferno toda a cântica do inferno já era conhecida já era divulgada então obviamente talvez inclusive tenha chegado até ao conhecimento do Clemente V isso não é não é uma certeza uma hipótese é possível que tenha chegado mas não se sabe bem aqui eu tenho então as minhas referências bibliográficas como sempre só para deixar registrado e deixar registrado que eu só eu só repito o que eu leio nos textos dos outros então no próximo na próxima semana nós nos encontramos aqui novamente para conversarmos sobre os magos e adivinhos que tem uma punição muito muito legal muito interessante uma das minhas preferidas um dos contrapassos mais acho que mais bem engendrados por Dante mais bem pensados por Dante é um dos que eu mais gosto não vou dar spoiler na próxima semana a gente conversa sobre os magos e adivinhos então uma boa semana para todos e nós nos encontramos aqui semana que vem até lá tchau tchau tchau